Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galera, no vídeo de hoje estamos aqui reunidos pra lançar pros senhores uma gameplayzinha um tanto quanto diferenciada. Já vos digo, rapaziada, por favor, não tentem fazer isso em casa, tá? A ideia desse vídeo aqui eu tirei de um comentário de alguém chamado Carvalho. Eu vou deixar o comentário aí. Carvalho, acho que era o sobrenome. Matheus Carvalho, Caio Carvalho. Leandro Carvalho, eu não lembro, meu querido. Mas o lance é o seguinte, cara. James Carvalho, se eu não me engano, era o nome, hein? Será que eu acertei? Eu não sei. Um desses aí deve ser, tá? Desculpa não saber com exatidão. Você comentou até recente em um dos vídeos aqui do canal. Mas enfim, o cara fez uma bíblia de comentário ali, uns versículos pra gente. Sei lá, umas quatro, cinco linhas de comentário. Basicamente comentando a respeito de em alguns jogos eu não fazer a bota opcionalmente. Gostaram desse opa com opcionalmente, né? O cara manja demais, mano. O que que é isso? Rapaz, na narração, nós é pica, rapaz. Nós é pica. Mas enfim, galera. O cara comentou por alguns jogos, né? O opcionalmente não fazer bota. Falar que, ah, nesse momento do jogo não precisa e tal. Aí ele pediu se não teria como a gente fazer uma build sem bota. E sim, meu consagrado, para o caso do Master E, não afeta tanto como nos demais campeões devido a ultimate que o boneco tem, que é de move speed. Ela tem um cooldown relativamente bem baixo. E principalmente por ele ter, além da speed padrão já do... Do... da ultimate. Ou do ultimate, tanto faz, como você preferir. A gente também tem o Qzinho, que é uma skillzinha de... Entre aspas, move speed, né? De reposicionamento, que querendo ou não também ajuda bastante. E por ela resetar, a gente necessariamente ou especificamente não precisa de uma bota para estar jogando com o Master E. Rapaziada, não estou dizendo para vocês que bota não é recomendado. Não estou falando que bota não vale a pena. Muito pelo contrário. Acredito que em todos os campeões, menos alguns aí, né? Tipo Cassiopeia, Yumi, enfim. Para a base da grande maioria de campeões, a bota é essencial. Tanto pela move speed, mas principalmente, né, velho? Pelo... pelo atributo adicional que ele dá. Bota de armadura faz com que você toma menos dano, te dá uma armadurinha a mais. E a move speed, vamos dizer, padrão. Por todo mundo, né? Pelos grandes padrões fazerem bota, meio que... Tanto faz a speed que você ganha, entendeu? O que mais conta no final é meio que o atributo específico da sua bota. Os maguinhos geralmente fazem penetração ou CDR. Master E pode fazer ataque speed para se beneficiar mais ofensivamente. Pode fazer Mercury para tomar menos CC. Enfim, geralmente o que destaca a bota mesmo não é a move speed em si. Porque se você parar e pensar todos vão meio que fazer uma bota, então a speed adicional que você ganha com ela meio que não é adicional. Todo mundo vai ter, então, o que realmente distingue, né? O que diferencia a bota, cara. Basicamente, seria o atributo que você ganha em cima dela, tá? No caso do Master E, como eu falei, claro. A move speed, pessoal, não tô falando que ela não é importante. Com certeza, da bota é o atributo mais importante. É a move speed, mas como todo mundo tem, meio que acaba sendo descartado, saca? Em relação aos demais jogadores. A questão é, senhoras e senhores, no caso do Master E, a gente já tem uma speed bem legal com a ultimate. Então, o fator não fazer bota não interfere tão, vamos dizer, prejudicialmente. Não fica tão horrível quanto ficaria com outros campeões. Entendeu? Então, é basicamente isso que eu tô dizendo e a gente vai tentar fazer hoje um Master E sem botas. E detalhe, detalhe, estamos jogando contra a Kindred. Talvez o cara já tá fazendo aqui. O... 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 o Trim da merda tá fazendo ali. Então, o bagulho pode ser que dê ruim. E aí, tá o cara aqui logo? Já toma um reset aí, rapá. Já toma um reset. Aqui no parceiro, é assim, cara. Deu mole, tá resetado, vai de base. Se tu quiser cair no pau, nós caia, chefe. Não tem problema. Se tu quiser cair no pau, nós caia no pau, chefe. Tu vai ser daivado, tá? Só porque tu descer eu vou fazer o Aronguear. Sei, provavelmente, rapaziada, o cara tá em calco com o brother ali, tá? Cate um resetzinho. Meu Deus do céu, meu Yasso simplesmente me abandonou. Não entendi o porquê. Mas, enfim, né? Poderia ter meio que a grada, a torre... Enfim, não vou falar... Oh, meu Deus do céu, Yasso jogou errado aqui. Porque, pô, poderia ter a grada, a torre pra eu não morrer, sim. Mas, meio que tanto faz. Eu... eu tinha feito um arsenal? Yes, baby! Eu fiz glória a Deus, rapaziada. Eu fiz um arsenalzinho aqui pra nós dar uma brincada aqui. No caso, do Izão, sem bota. Coloquei alguns itens aqui. É... Cara, alguns itens que seriam interessantes a gente fazer. Rei destruído, tira a move speed do inimigo e passa pro seu campeão, tá? Então, tipo assim, é o Earth. Dá lentidão ali. Cara, a gente faz o Rei pela lentidão, basicamente. Vamos deixar o inimigo ali um tanto quanto mais lento. Dançarina fantasma, rapaziada. Já que o nosso intuito é fazer uma buildzinha que não tenha bota. A gente não vai ter aquela speed padrão. Nós... cara, esse item aqui eu acredito que seja o melhor ou um dos melhores pela passiva ali. Primeiro, do 7% de move speed que o boneco já ganha por fazer o itemzinho. Então, já é uma speed bem legal. E detalhe, você ganha ali, cara. Cadê? Atacos concedem efeito fantasma. 7% de velocidade de movimento por 3 segundos. Então, meio que é 7% de velocidade de movimento padrão. Mais 7% quando você atacar um alvo. Fora que se você atacar 4 vezes, você ganha ainda 30% de ataque speed, cara. Esse item, inclusive, por muitos. Teve um brother aqui. Que comentou já tem um bom tempo isso. Não sei se eu cheguei acima do seu comentário. Mas, enfim, eu vi ele. Ele falou, pô, rei. O Master é um campeão. E, tipo assim, estatisticamente falando, se você for meio que comparar o campeão com a dança de linda fantasma. Cara, parece que é o melhor item do mundo. Porque ele te dá dano, dá ataque speed, dá crítico. Se você fizer gain, se transforma crítico em mais dano ainda, né? Efeito ao contato. Parece ser o melhor item do mundo. Mas por que que ele, em prática, né? Não é feito pelos jogadores como um todo? Tem gente que faz, mas a grande maioria, principalmente do Raylo, não fazem. Bom, porque é um item que não se paga. Como eu falei pra vocês, no quesito das botas, pessoal. Fazer a bota, você faz pela move speed, né? E tendo a bota, você tira praticamente a speed adicional que você ganharia com a dançarina. Seja o 7% padrão do item ou os 14% somando os outros 7% batendo. Por quê? Porque seu campeão já vai correr mais do que os demais bonecos. Fica a curiosidade pra rapaziada aí. Pra quem não está ligado, o Mastery, naturalmente falando, vamos por assim dizer, já é um dos bonecos com a maior move speed do jogo. O cara tá com 390 com bota 2, a gente tá com 380 sem botar. Sem botar. Claro, temos ali o Zelo, que se eu não me engano já dá move speed, exatamente, 7%. Mas enfim, ele naturalmente, rapaziada, ele já corre mais do que os outros campeões, tá? É o campeão que mais tem move speed base do game, cara. Então o bicho é puto, entendeu? Basicamente ele é puto, ele é bom. Aí com a move speed da ult, que é uma bosta. A move speed da ult do Mastery na prática é uma bosta. Mas enfim, esse cara que você... Amigão, você vai sentar na linguiça aí, chefe. Calma aí, cara. Queria muito levar esse brother aqui, mano. Mas como é que nós faz, né? Como é que nós faz? Enfim, beleza. 380 então de move speed cada ano saindo fechada, que é o padrão ali do 7%. Quando a gente bater, vamos ganhar mais 7%. E nessa altura do campeonato, senhoras e senhores, se a gente for então comparar com o Trindão ali, na gameplay, correremos mais do que o cara já, só por estar naturalmente batendo no cara. Automaticamente você em PVP, você vai ter mais 7% de move speed. Lembrando, né, move speed em relação ao Trind agora, que ela já tem 405 aqui, bem gostosinho. E vamos ver se a gente consegue capotar o cara no pau. Acho que eu não preciso lutar aqui. Matei o meu Yasus. Nossa, não matei. Coisa linda, véi. Coisa linda demais, porque que o meu nariz está coçando tanto. Vou tentar dar uma parecida naquele bot lá, rapaziada. Ah, inclusive, por favor, rapazes, se vocês gostarem aí do vídeo, mano, deixa o like, não custa nada, me ajuda muito. A lista maior, humildade com vocês. O que vocês estão fazendo avançado, sem mana, sem vida, o que vocês estão fazendo, hein, gente? Olha lá, 380 de move speed, o cara pegou o ultimate, brincadeira. Brincadeira, hein, mano? Amigão, você não vai morrer, cara. Lá vem a ult. Não tem mana, né? Não tem mana, né, chefe? Não tem mana. 482, então, de move speed é o que a gente tem. 494, perdão. Batendo, né? Com a dançarina fantasma. Vocês já podem observar que é uma move speed um tanto quanto alta. Se você for comparar em relação aos demais campeões, mesmo com bota, rapaziada, claro, quando a gente tiver ultimate, a gente vai correr mais do que qualquer boneco. Então, só de fazer a dançarina fantasma, a gente já não precisaria fazer uma bota. Basicamente, é isso que eu estou dizendo aos senhores. Vai dar tempo de eu chegar aqui? Não vai, mano. É F total. Tinha que ter ido direto, viu? Mas a Ashe não tem... Ai, eu ia fazer merda, né, inclusive. A Ashe não tem coisa, pô? Ela não tem... Ela não tem... Como é que é o nome? Ela tem ultimate. Eu não ia sair dali vivo, provavelmente. Ia tomar a ult da Ashe, ia tomar o combo do Swain, ia possivelmente... Do Swain? É um Swain? É um Swain? O time dos caras tá tudo trocado. É um Swain top, tá certo. Calma aí, Swain top. Trim da mid, beleza. É, de qualquer forma, eu ia tomar o ignite ali do Zerf também. Ia acabar falecendo de qualquer forma. Mas, enfim. Acho que já deu pra entender o intuito do videozinho, né? Olha só, 425 de speed, rapaziada. Batendo, véi. 425. Você tá com bota 2? Tá, 370. Entenderam, né? Só da gente ter a dançarina, já corremos mais do que a rapaziada. Inclusive, por eu estar numa match contra um Kindred, rapaziada. Que é um boneco... A DC, né? O cara vai ficar me caetando e tal. Fazer bota é, obviamente, né? Mais do que importante. É básico nessas matchups aí contra a DC. DC na jungle, né? Graves, Kindred. Enfim, esses campeões ranged aí, de forma geral. Não necessariamente é DCs, né? Mas, enfim, rangeds. Aí, tipo assim, fazer a bota meio que já supri. Entendeu? No nosso caso, a gente não pode fazer bota, né? A intenção é fazer uma build sem bota. Então, dança ali no fantasma neles, velho. Enquanto a gente estiver batendo, a move speed do boneco vai ser absurdamente alta. Legal, não é? É bom você ter ult, tá? Cara, eu vou falar bagulho pra vocês, mano. Se eu não tivesse resetado o meu auto-ataque, tudo bem que eu acho que não ia dar certo. Porque o dano da torre, ele só vai aumentando, né? Ele meio que multiplica, ele dobra, não sei como é que funciona. Mas, enfim. Eu ia tomar muito dano igual, cara. Eu ia falar que se eu tivesse deixado o meu W paradinho, em vez de usar ele pra resetar, já que o cara ultou e eu não matei igual, né? Insta. Eu talvez sairia vivo. Só que o dano da torre, ele não é afetado por isso. Então, tipo, ele não é afetado no dano que você causa. Ou será que é? No dano que ele causa. Pô, agora eu tenho uma pergunta boa pra vocês, cara. O dano da torre, ela sempre vai, tipo, multiplicando, independente do dano que ela causa? Ou ela multiplica com base no dano que ela causa? Por exemplo, se eu só deixar ela me bater, ela vai dar dano X, por exemplo. Se eu usar o meu W, ela dá dano menor, entendeu? Será que aí, tipo, quando eu dou W, ela contabiliza um dano menor? Ela multiplica com base no dano menor? Ou ela continua multiplicando com base no dano que ela deu antes do W? Tipo, meio que cresce ali, independente de eu ter diminuído o dano dela ou não. Se for, eu ia ter morrido de qualquer forma. Se não, talvez, apenas talvez, não é garantido, mas talvez, eu ia ter feito a boa, cara. O que você vai fazer, amigão? Em cima você não tem jungle. O que irás fazer, amigo? O que irás ser? Hã? O que irás ser? Ele tem, na real, acho que um campo, mas ele deve ter feito esse um campo já. Olha lá o cara. Ele não sabe pra onde ir, cara. Esse cara tá sem útil. Se eu encostar nele, ele tá de base, mano. O corno me morreu antes de eu chegar. Eu não quero dar um Q pra não roubar a kill do Yasuo. Sim, eu tô sendo o good guy aqui. Deveria? Não. Não tem motivo nenhum pra ser good guy. Mas, enfim, né? Não queria ser um cuzão completo ali com o Yasuo, pô. Antes não tinha ultado pra coisar ele. Ele teve que gastar o flash dele pra sobreviver. Não que isso seja culpa minha em si, mas, pô, né? Se eu tivesse ultado na outra play lá, ele não precisaria gastar o flash e tal. Seria muito mais worth. Então, enfim, não quis ser um cuzão com o cara. Segundo item que a gente vai fazer, rapaziada, vai ser, então, o limite da razão. Aí vamos perguntar, poxa, mas por que diabos o limite da razão? Rapaziada, o limite da razão tem ali, ó, duelo. Ataques causam o dano adicional. O Nedkinz é 80 de dano mágico ao contato, que é o famoso daninho AP ali que você causa junto com o limite. Mas ele tem a passiva ali secundária do duelo. E além do dano que você causa adicional ali, você ganha 20 de velocidade de movimento por 2 segundos. Bom, mesmo esquema da Dantarina Fantasma, rapaziada. Se vocês estiverem batendo nos caras, essa speed vai estar basicamente vinculada ao seu boneco. Ou seja, se você tiver em PVP, esses 20 vão estar combando com a porcentagem ali de 7% da dançarina, cara. Ou seja, você vai ganhar mais speed do que você ganha atualmente. E vai ganhar mais do que os 20 ali padrões, né? Você vai ganhar um pouquinho mais porque, enfim, é porcentagem, né? Então 7%, quanto mais número padrão você ter para a porcentagem, maior vai ser a porcentagem. A porcentagem não, né? Mas o número da porcentagem. Eu sou horrível em matemática, tá? Desculpa qualquer coisa aí. Também, ó, a oratória tá um lixo hoje. Mas, enfim, é isso aí. Então, a gente já fez esses itenzinhos aqui. Rapaziada, eu odeio fazer a trindade. Mas, cara, na real, na real, na real, na real. Tipo assim, aqui eu entrei num ponto antes de colocar o item. Por isso que eu coloquei os dois e eu queria explicar isso também. Eu odeio fazer a trindade para o Mastery, não gosto, cara. Não gosto, não gosto, não gosto. E a gente usa aqui o Machado Termestre. Tanto para fazer a trindade, quanto para fazer o quebra-passos. A nossa intenção é fazer uma build sem bota. Logo, itens que dão move speed, eles são o nosso objetivo principal. Não que eu precise mais, porque eu já tenho uma speed maneira. Já tenho uma speed que eu não preciso mais, tipo, correr atrás de itens. Mas, só que a gente quer fazer speed, vamos fazer speed, entendeu? Vamos dizer, vamos fazer speed do início ao fim. Entre os itens que dão speed, a gente tem o quebra-passos, que dá um pouco de lentidão. E, principalmente, me dá o speed ele comprando os itens lendários. É lendários? Sim, lendários. E temos a trindade, né? A gente meio que acaba inutilizando o Machado Termestre delas, porque a gente já fez no Now It's End, que eu saiba, não comba, tá? Então, enfim, por isso que eu não queria fazer eles. Mas, o lance é o seguinte, momentos de tesão. O cara sabe que eu estou aqui. Vai rolar uma putaria? Fala, chefe! Fala, chefe! Vai rolar, né? Bom, quem vai rolar, cara? Vai rolar uma loucura dentro da jungle desse cara aqui agora, filhão. Você encontrar esse cara aqui, mano. Desceu o tapa nele, filhão. Desceu o tapa nele. Enfim, então, eu não gostaria de fazer e tal. Mas, nosso objetivo é fazer speed, então vamos fazer. E, detalhe, estou optando por fazer a força da trindade, porque, além da move speed que ela me dá, olha só, 3 de velocidade de movimento, eu vou ganhar também a aceleração. E, obviamente, eu posso estar me beneficiando também. Eita! Ih, rapaz, liguei o script, chefe. Não liguei, não. Acabei de desligar ele, mano. Maldito seja você, cara. Maldito seja você. Eu não matei o cara. Pensei que eu mataria. Eu não tenho aquele dano, né? Eu tenho ataque speed. Deveria ter continuado batendo no cara. E, mano, o Trindamere é um boneco do diabo, né, cara? Sério, o Trindamere é um boneco do diabo. Além de você não matar o cara, não dá pra gente dar o W, porque, né, por conta dos críticos, o dano dele entra igual. Então, meio que o W fica inútil no quesito tanque. Aí, indo por cima, o cara me ignitou, filho. Eu não tinha nada pra fazer, a não ser, basicamente, aceitar a morte. Mas, enfim, entre o quebra-passos e a Trinity, eu vou estar optando, então, por fazer isso aqui. Principalmente pelo ataque speedzinho, que ela me dá um pouquinho de dano, que, pô, é maravilhoso, é bom. Aceleração de habilidade, cara. Se eu não me engano, o quebra-passos também dá um pouco de dano e aceleração, dá mais dano, dá quantos de aceleração? 20 de aceleração. Trinity te dá 20 também. But, um dá mais dano, outro dá mais defensivo na questão da vida, né? Bota o fé. Golpe triplice. Ataques concedem 20 de velocidade de movimento por 3 segundos. Mesma base de sempre, rapaziada. Enquanto a gente estiver atacando os caras, a nossa speed com a Trinity, vai aumentar. Assim como já aumenta com o limite da razão, vai aumentar com a dança da fantasma. Enfim, vai ficar aquele combinho gostoso, entendeu, senhoras e senhores? Esse cara não tem ward aqui, ou ele tem ward aqui? O que está acontecendo, amigo? Pois é, tá aqui dessa vez, só para diminuir o cooldown do bagulho. Vai ser bom o que vai acontecer contigo, tá, chefe? Vai ser bom o que vai acontecer contigo, tá? E não pensem, senhoras e senhores, que eu não vi o boa que o Zereth mandou ali para mim no chat, tá? Estava explicando a questão da Trinity e tal, então eu não queria parar, mano. Vou mandar aqui depois. Boa o que, Zereth? Quer morrer? Sim, eu estou respondendo o cara uns dois minutos depois da play e tal, o cara talvez nem lembre mais disso, mas enfim, eu lembro, tá? Eu lembro. Mas enfim, eu estava explicando, eu não queria me perder. Eu tenho muito essa... O cara vai dar um vincusão. Já vou aí, cara. Te picotar no tapa. Sim, no tapa, na espada não. No tapa. Picotar o lugar no tapa. Mas beleza. Enfim, é isso aí. Fica... Mas não, você não tem nada de defensivo, cara. Você tá louco? Não, ele não tá louco. Eu demorei muito para matar ele por causa do dashzinho dele, cara. E sim, eu estou jogando mal aqui já. Mas enfim, não que eu deveria fazer isso aqui, nem nada do tipo, mas porra, quanto mais você tem que fechar os nossos itens, maior a garantia, né, que a gente consiga resultados melhores também. Eu tô fazendo umas prezes aqui já um tanto quanto exageradas aqui, completamente fora da curva. No mid faltou a noção de dano. Aqui, faltou sim, parte da noção de dano. Eu nunca faço Trinity, eu acho uma merda. Nem Trindade eu tinha ainda. Não faço dano de dano de fantasma também. O limite da Rosalind faz só com Guinsoo, que dá muito mais dano. Inclusive, acaba não dando a Speed, mas enfim, né, opcionais aí da nossa brincadeira. Caralho, jurei que o cara ia sair vivo. Mas beleza, fechamos a Trinity, fechamos aqui o... Fechamos aqui os itens e os padrões, tá? Vamos de PVP já já. Agora sim, nessa altura do campeonato, rapaziada, a gente já dá um daninho aí, tá? Agora a gente já dá um dano. Óbvio que essa build vai ser horrorosa se eu for pego num CC, vou ser capotado. Contra o Trindamere, não há muito que possamos fazer, infelizmente. Parabéns ali para o parceiro. Deu uma jogada um tanto quanto esquisita, né? Mas beleza. Speed em combate, rapaz, era 449. O Yasir tem a mesma Speed do Master, se eu não me engano. Tá com 390 com bota 2. É isso? É isso aí mesmo, cara. Rapaz, e tá aquele Speed, mano. A Speed do boneco tá alta mesmo, véi. A Speed do boneco tá muito alta. Eu não vou conseguir matar. Pô, eu ainda dei azar, né, cara? Cair contra a Trind... É, Kindred, cair contra a Trinda. Pô, só boneco que eu não consigo matar, né, cara? Por questões de Ultimate, né, velho? Palhaçada, hein, mano? Palhaçada, rapaziada. Sério mesmo? Palhaçada. A gente quer ir com uma build dessas. Melhor, né? Não com uma build dessas. A gente quer ir contra o time inimigo, mas fazer uma build dessas. É palhaçada, pô. Zaralhado da nossa parte, mano. Zaralhado. Caraca, mas ele já limpou o wave, véi. Ih, amigão, morreu, hein? Morreu, hein, cara? Vou mandar um... Vou mandar um boa pra ele aqui também, tá? Com dois, vem um antes, mano. A speed tá alta, filhão. Consigo tranquilamente bater. Cai, tá o cara. Meu Deus do céu, o dano da Torre não resetou. Malfitão, adeus. Adeus, 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 amigo. Pois é. Torre não resetou o dano, filhão. Mamamos, mamamos. O cara tá rindo ali também. Beleza, cara. Eu tô com receio de vir um Trin aqui, cara. Acabar com a gameplayzinha, véi. Mas, pô, ele tem que defender o mid. O cara vai ser charlatão e vai vir aqui no bot. Vai nada, chefe. Tá lá ele lá no mid, lá. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Lembrando, né? A desvantagem natural que a gente tem, por mais que a gente tenha speed dos outros, até um pouco mais, a gente tem a desvantagem de não ter a bota, tá? Como eu falei pra vocês, senhoras e senhores, bota no geral, a gente não faz play speed. Mano, palhaçado isso aqui, tá? Boa. Mandar aqui pra ele. Vamos encher o saco desse Zerof, cara. Tá jogando, amigão. Tá jogando, amigão. Você viu? Vixe Maria, você viu o quê, cara? Tá jogando. Até arrepiou. Esse cara é mó comédia, hein, mano? Esse cara é mó comédia. Enfim, com essa altura do campeonato, nessa altura do campeonato, é um lixo, meu português. Nessa altura do campeonato, pessoal, a gente já corre mais do que qualquer jogador nessa partida. Qualquer, qualquer, qualquer. Inclusive, a gente consegue tranquilamente lidar com o kite da Kindred. Muito de boa. O que me fode nessa build aqui é tomar CC. Se eu tomar CC, filhão, acabou. Vai de vala, vai de base, tchau, tchau. Entendeu? Então, enfim. Esse é o lado tenebroso da build. Vamos por assim dizer. Eu não acredito que eu pegue uma Ashe aqui no caminho, mas vou dar uma avançada desse bot. Eu gostaria de fazer uns PVP à parte, rapaziada. PVP, né? Player vs Player. E não TF, cara. Não TF. A gente tá com uma quantidade de AD bem legal. A attack speed tá maneirinho também. O crítico, né? A gente meio que tem por causa da dançarina, mas não era necessário em si. A gente não se beneficia aqui com o crítico. O comentário do nosso brother... Como é que era o nome, cara? Nosso brother envolvia, se eu não me engano, fazer uma build de CDR. A gente já fez aqui no canal build de CDR com bota. Só que o que eu queria fazer nesse vídeo em especial era mostrar, velho, que você não precisa necessariamente fazer CDR pra conseguir... Caralho, eu estou num CC infinito aqui, cara. Ah, beleza. A gente conseguiu matar dois caras ainda. E eu repito, cara. Eu repito, cara. É complicado jogar contra a Kindred, hein, cara? O cara mandou um boa. Boa, boa, boa. Enfim, o que eu tava querendo dizer pra vocês... Só agora eu tô pontuando isso aqui, porque agora meio que é a parte que eu começaria a fazer outros itens aqui. Eu deixei vários itens aqui, pessoal, só por fazer. Por darem speed, por darem dano. Mas enfim, não são os itens que eu farei aqui no jogo. O comentário do... do James Carvalho, se não me engano. É isso? Não lembro, mas acho que é. James Carvalho, Leonardo Carvalho. Acho que é James, cara. Uns 80%, 70% de ser James, viu? Enfim, comentário aí do nosso mano Carvalho. Ele falou pra gente fazer CDR pra gente poder ficar ultando, vamos dizer, várias vezes e meio que viver com a speed base da ult do campeão em TF. Só que, como eu falei pra vocês lá no comecinho do vídeo, o padrão, o cooldown base do Mastery, ele já é muito baixo na questão do Ultimate. Então, tipo assim, eu não estou fazendo exatamente o CDR. claro, eu foquei itens que dão um pouquinho ali de CDR, vamos dizer, pro boneco também, já que o objetivo era esse. Mas eu foquei mais, especialmente, na move speed que eu ganho dos itens. E a minha ultimate já tá a 59 segundos. Então, tipo assim, né? Eu meio que não preciso fazer CDR no boneco pra viver com a ultimate. Lembrando que a gente estaca o negócio, cara. A gente estaca... O cara mandou um poço rede, cara. Não! Mandou um não aqui, cara. Esmai tá aqui ainda. Pera aí, o cara... Ah tá, ele pegou... Ele pegou o meu head e pediu se podia o head... O head meu, é porque ele perguntou um minuto atrás. Eu não quero acreditar que esse cara me perguntou se ele podia pegar o head deles. Eu acho que não. Porque ele queria o head meu mesmo e já pegou, inclusive. Por isso que eu mandei o não na sacanagem. É bom, né, Kindred? É bom, né? É bom, né, chefe? É bom, né? Esbão, né? Como eu queria pegar o Zerafinho ali, cara? Olha o CCzinho que a gente toma aqui, cara. Trocar o Agra aqui pra Ash porque ela tá mais distante do Swain, tá? Consigo matar esse cara de boa? Eu acho que sim, hein? De boa, de boa, cara. É isso. Acabou que a gente não conseguiu fazer a parte do CDR, mas como eu falei também, não é necessário fazer o CDR. E o Yas tá terminando o jogo, ou me ajuda a pegar o pentinha? Aí é foda, hein, mano? Aí é foda. O cara ainda tinha útil, mas tudo bem. Como eu tava dizendo, a gente não precisa necessariamente do CDR pra viver o Tado. E, mano, acho que esse vídeo já deu pra explicar muito bem essa questão e também mostrar na prática como seria um Mastery sem bota. Bom, o intuito do vídeo de hoje, então, rapaziada, era fazer um Mastery sem bota. A gente conseguiu fazer, deu pra provar ali que ele é possível, não vale tanto a pena, né, por questões e razões lógicas, mas é, sim, algo possível de se fazer com o Mastery. Dá pra você brincar, dá pra você dar uma zoada legal nas partidas. Se vocês gostaram do vídeo, rapaziada, por favor, deixa o likezão, não custa nada, me ajuda muito aqui no YouTube. Espero ter sanado aí a dúvida do nosso mano Carvalho aqui do canal. Eu ainda vou saber o teu nome um dia, hein, cara? Comenta aí, por favor, pra eu saber quem você é, mas acho que é James Carvalho sim, velho. Sim, eu estou finalizando esse vídeo aqui com aquela pulga atrás da orelha de quem que é o cara. Um forte abraço e, claro, como eu sempre vos falo, eu vos espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau!